E empresários de vários países estão participando das agendas de negócios organizadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. A iniciativa é para mostrar a qualidade dos produtos brasileiros. A expectativa é gerar 6 bilhões de dólares em investimentos. A torcida já está garantida durante os jogos. E a ideia é que a animação se espalhe também no setor de negócios. É por isso que durante o Mundial de Futebol, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, convidou cerca de 2 mil empresários de mais de 110 países para conhecer oportunidades aqui no Brasil em diversos setores, como calçados, agronegócio, máquinas e equipamentos e automotivo. A ideia é que a gente possa estar gerando em torno de 6 bilhões de dólares de negócio de exportações de vários segmentos. São mais de 80 setores que têm o potencial de mostrar a criatividade brasileira, o know-how. O Brasil hoje tem a qualidade que muitos países não conhecem. E a oportunidade de trazer todos eles aqui, durante esse momento aqui de Copa do Mundo, nós somos expostos à mídia, à visão internacional, é ímpar. O setor têxtil e de vestuário é uma das apostas da Apex. É o caso desses empresários que vieram dos Estados Unidos para conhecer essa loja conceito aqui em São Paulo. A expectativa é fechar novos negócios e aumentar os números de exportação da moda brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Estilistas, a Beste, conta que a moda de valor agregado do país, peças criadas por designers de renome, já ultrapassou fronteiras. Cada marca tem uma história para contar e isso que gera o valor agregado. Então a ideia é, sim, crescer participação e venda no exterior. O Brasil trabalha como consultor para lojas e também hotéis de luxo na famosa região das Bahamas. Elogia a qualidade dos materiais utilizados nas confecções brasileiras. O Brasil usa muitas fábricas tecnológicas, que é, além de muitos outros países, Jeffrey e a também norte-americana Lori Land estavam na Arena Corinthians e registraram as emoções da partida de início da Copa do Mundo em vídeos no celular. Lori garante que a alegria dentro do estádio também contagia os negócios e a moda brasileira tem lugar de destaque na preferência das clientes. It's a good way to educate our consumers about all that you have to offer here and it's been a very successful trip for me.